...pessoas de vários estados do Brasil, representantes da Universidade de Paulo Moura, que também está escolhendo, esteve presente. E no final de todas as discussões, durante esses três dias, nós tivemos a oportunidade de lançar essa carta de intenção de poema, essa carta de intenção de poema. Ela busca, nós temos vários representantes do LIFAM, a lei do Federal, a lei do Cidadão e essa carta de intenção, ela busca o reconhecimento do governo de gênero. A gente tem o governo nacional, com a participação lógica do LIFAM, representando o governo federal e depois, com o reconhecimento do governo de gênero, também, do governo de gênero. Então, o mais importante de toda essa discussão, é que nós tivemos a oportunidade de abrir o primeiro seminário, a lei do Cidadão e o governo de gênero, também, com o secretário do Cidadão e o governo de gênero, que futuramente, haverá, com certeza, novos debates, novas discussões. E o que a gente entende é que, através dessa discussão, da luta de resguardar o governo das culturas do proferido, o distrito de poema na região de Labira, em ligação com outros também, com os estados, com os estados, com os estados, com os estados, com as questões do mundo da nossa região. Quando os meus estados aí, pegaram a participação de todos os grupos que tiveram lá presente, o governo executivo, que teve a sensibilidade do governo. A ideia de buscar é essa discussão da luta de governo. Ricardo Solera, que é um grande batalhador e que buscou, junto aos outros estados, a busca de informações e principalmente o elevado em Goiânia. Eu e todos os executores participaram lá nesses 30 dias de debate, o que sobrou realmente muito para a nossa cultura. Eu tenho certeza que o Goiânia está muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade de poder participar dessa iniciativa internacional. Por isso, agora nós vamos aí. O dia das mãos, 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 o dia das mãos. Eu e os tira das mãos, o dia das mãos, o dia das mãos que nós temos, o dia das mãos ou o dia das mãos. Eu também Getting the A palavra do autor do requerimento. 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 A palavra 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 do requerimento.